Ah, sabe o que quer, quer alguém pra vida inteira Ou acordar sozinha sem ninguém encher o saco Ou se desdobrar com mais de caso no trabalho Faz bem o uso do seu jeito, pode persuadir qualquer sujeito A se encontrar com ela após o show, atrás do palco E namorar o dia todo sem estar preocupado Com o tempo, com o tempo custo do seu beijo Seu corpo treme de desejo, eu quero ser seu namorado Sou mais um fã apaixonado Sou mais um palhaço de rua Quero a sua atenção Por uns tocados Jogados ao chão Pedindo a sua mão Jogados ao chão Apoi Jogados ao chão E aí